Desde 2009 na estrada, o baile do Simonal traz canções de Wilson Simonal que foram sucesso nos anos 70, 60 e nós conversamos com os criadores desse projeto. Quer saber quem são eles? Olha só! Depois do documentário de Simonal, lançado em 2009, Max de Castro e Wilson Simonin decidiram homenagear o pai com um projeto musical. 2009 foi um ano de resgate, que ficou marcado pelo resgate à música e a história do Simonal, com documentário, com sucesso, filme, filme documentário, livro, várias ações. E eu e Max vivemos produzir alguma coisa que homenageasse musicalmente o Simonal. E daí surgiu a ideia de fazer o baile do Simonal, que foi uma celebração que contou com mais de 20 artistas e que foi para fazer um CD e um DVD. Vocês esperavam ficar tanto tempo assim na estrada com esse trabalho? A gente nem imaginava que a gente fosse fazer uma turnê com esse show. E tem sido um barato e tal, porque agora a gente começa a ser cobrado até pelas pessoas. Mas e aí, o disco de vocês? Quando é que vai sair? Quando é que vai ter? E eu acho que assim, a gente teve que meio que se acostumar com essa nova realidade de ter esse projeto do baile do Simonal. E o baile sofreu alguma mudança nesse tempo que vocês estão na estrada? Ah, a gente sempre vai acrescentando uma coisa nova, uma brincadeira, uma canção. Eu acho que assim, eu acho que o mais bacana desse tempo todo é a intimidade que todos nós ganhamos juntos no palco, né? Assim, a equipe, a banda. E isso as pessoas percebem, as pessoas comentam muito, né? Falam, nossa, é uma coisa tão... uma alegria essa coisa de vocês no palco, é uma banda grande que toca com a gente. Eu acho que esse é o grande trunfo, né? De estar há um tempo junto, né? Excursionando e fazendo esse espetáculo. Como foram os shows fora do Brasil? Tem sido ótimo. O Simonal, no final dos anos 60, ele viajou a Europa várias vezes, né? Fez longas temporadas no México. Os discos dele, quase todos foram lançados em vários países. É muito bacana a gente poder ter essa troca com a rapaziada, e mundo afora. O interessante também é que o início, um pouco, desse processo de redescoberta da música do Simonal começou justamente pelos estrangeiros, entendeu? Principalmente DJs da Inglaterra que já têm um culto, uma curiosidade muito grande sobre a música brasileira. Como vocês definem a música do Simonal hoje? Acho que o Simonal foi um dos pilares aí de inovação e de trazer um frescor, né? De trazer uma alegria, de trazer até essa coisa do pop também pra dentro da música brasileira, né? Foi o primeiro popstar negro. Os seus espetáculos eram espetáculos, né? Que já tinham luz, grandes espetáculos, né? Inaugurou o estágio. Salve, salve, rapaziada do Leitura Dinâmica. Eu sou o Simoninha. Eu sou o Marques de Castro. Estamos aqui com vocês. É isso aí. Viajando e tocando por esse Brasil e mundo afora. Um grande abraço. Vem com a gente. Vem com a gente.